A Lei Maria da Penha garante à mulher vítima de violência doméstica ações de prevenção, assistência e atendimento pela autoridade policial, que pode realizar também escolta para a vítima retirar bens da residência quando necessário. A vítima deve ser acolhida e ouvida pelos profissionais da rede de atendimento, sem pré-julgamentos, de maneira a respeitar o tempo de decisão da mulher, sem culpá-la. A legislação também estabelece medida protetiva de urgência, proibindo a aproximação do agressor. A lei também permite boletim de ocorrência com relato detalhado da vítima em qualquer órgão público, no intuito de evitar a revitimização e a necessidade de contar a história repetidas vezes. Independentemente de seu nível de renda, a mulher poderá ser assistida pela defensoria pública. A vítima tem direito ao atendimento de saúde e psicossocial especializado, quando necessário, e também a notificação formal da violência sofrida ao Ministério da Saúde. A lei prevê ainda acesso à casa-abrigo e a outros serviços de acolhimento especializado. Em Araraquara, lei criou a casa-abrigo Alaíde Aparecida Curanaga, que acolhe temporariamente mulheres vítimas de violência e tem por objetivo oferecer acompanhamento psicológico e orientação socioeconômica e jurídica para elas. Se você está passando por situação de violência doméstica ou conhece alguém que está passando pela circunstância, denuncie pelo Ligue 180. As ligações são gratuitas e confidenciais, ou pelo Ligue 190, disponível de forma gratuita em todo o território nacional. Orientação e acolhimento são oferecidos com o serviço 24 horas no Centro de Referência da Mulher de Araraquara, pelo telefone 16 99762 0697. Legenda Adriana Zanotto